Aí anda, só passando o som da Freedal FM, ela tá de volta pra sacudir a galera. A melhor sequência reggae, melhor sequência reggae do Brasil. Você curte aqui, aqui. Freedal FM. Só, aonde o Marley? O Marley é só o predador. É só, Cássia. Essa é mais uma exclusiva da Freedal FM. Todo mundo ligado na qualidade do Hulk do Brasil. Ei! Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL